Copa da Vida se vê também aqui no Fiat e a seleção da sobriedade já está em campo. Cada lance é importante e pode definir o resultado final, pois no jogo rumo a uma vida nova é preciso ter foco para brigar o desânimo, deixar para trás os erros, partir para o ataque contra o preconceito e em unidade marcar o gol tão esperado. Começa a partida emocionante desse dia 12 de outubro. Fiat, a gente se vê por aqui! Na escuridão da noite, quando o frio me cercou, procurava no horizonte a luz da esperança. Um deserto tão vazio de tristeza e dor, não achava o caminho de quem eu sou. Ansioso pelo novo, sua voz me despertou. Sua voz me despertou. Encontrei Tua verdade que me resgatou Que me resgatou Seu amor é mais do que eu preciso, Senhor Para uma nova vida eu vou Eu vou Seu amor é tudo o que eu preciso, Senhor A festa em minha vida chegou 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 Que me resgatou 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 Seu amor é mais do que eu preciso, Senhor Para uma nova vida E a torcida já está na expectativa O jogador se prepara É um lance decisivo Ele vai chutar, ele vai chutar, ele vai chutar E é gol Coral São Francisco Coral São Francisco Coral São Francisco